Como vai? No vídeo de hoje eu vou fazer um bate-bola com outro vídeo do trompetista Diego Garbim, onde ele fala de motivos melódicos, ou seja, de construção de frases na improvisação. Um vídeo muito bem feito, muito bem exemplificado, que eu recomendo a todos. Inclusive eu vou deixar no final deste vídeo o card para você assistir. Então eu vou me relacionar a algumas coisas que estão lá naquele vídeo. Assim que eu assistir o vídeo do Diego, os dias que se seguiram, eu estudei exatamente aquilo que ele mostra lá. Quero mostrar como eu estudei esses motivos para você. A etapa 1 que eu utilizo é sempre quando eu vejo um motivo melódico que eu acho interessante em um livro, em um vídeo, como foi esse caso, ou um músico tocando, ou uma transcrição que eu fiz. Eu sempre recorto aquela frase que eu gostei melodicamente e estudo ela no meu instrumento, sem acompanhamento harmônico, sem nada. Apenas para colocar a digitação no meu dedo. Ela acaba sendo o meu aquecimento técnico também. Então a primeira frase, vocês vão ver aqui, vocês têm a frase que é apresentada da forma com que o Diego mostra no segundo exemplo. Em cima de um acorde maior, ele usa o arpejo tétrade, certo? Só que começando pela sétima e fazendo uma descida em graus conjuntos na parte superior da frase. Então seria isso aqui. Eu peguei essa frase e estudei em todos os tons para ficar à vontade com a digitação. E assim por diante. Você pode estudar de meio e meio tom subindo, de meio e meio tom descendo, no ciclo das quartas, da forma que você quiser. Vou fazer aqui um pedacinho no ciclo das quartas. Passada essa primeira etapa, você vai estar com a frase debaixo do dedo. E aí sim, eu recomendo que você vá para a segunda etapa, que eu acho interessante você analisar as situações que essa frase pode se encaixar harmonicamente. Quando a gente estuda uma frase, o segredo de você conseguir aplicar ela e ela realmente ser útil para você, é você utilizar em vários contextos e não apenas um contexto. E isso está muito bem exemplificado lá no vídeo do Diego, onde ele usa a mesma frase, transpondo para vários tipos de acorde, o mesmo motivo melódico para vários tipos de acorde. Lá ele usa a música Recorda-me para exemplificar. Você pode usar com a música que você quiser. Então, eu peguei a primeira estrutura que tem lá, que é essa frase, usando a própria tétrade do acorde, e transportei para dentro da mesma escala acorde, a possibilidade de a gente, começando pela quarta aumentada, ter essa mesma estrutura dentro do próprio acorde. Então, aqui no segundo exemplo, vocês podem ver que vocês têm aplicado sobre o sol maior, mas o arpejo de ré com sétima maior. A diferença disso só pode ser notada quando a gente coloca o acorde. Então, eu vou tocar o primeiro exemplo agora com o acorde, tá? Esse é da forma original, como aparece lá no vídeo do Diego, tá? Eu vou usar a segunda forma ali, que foi uma análise de como a gente pode transpor essa frase dentro do próprio acorde. Já é outra sonoridade, né? Já ficou uma sonoridade mais aérea e tal, mas é a mesma frase, podem ver que estruturalmente a frase é idêntica, que é o que o Diego fala lá no vídeo dele. Agora eu vou tocar uma atrás da outra, para vocês verem como soa. Interessante, né? Só que aqui a gente está usando dentro do próprio acorde, transpondo a própria ideia dentro do próprio acorde escala. Você pode utilizar a mesma ideia em outros acordes. Abaixo, no exemplo 3, eu aplico sobre o mi menor. Aí a gente já está começando estruturalmente dentro da acorde escala, a gente está começando com a nona e aproximando para a terça, né? Mas veja que dá o mesmo arpejo, ó. Um arpejo de sol com sétima maior. Essa frase que eu estou aplicando no 3 é idêntica à frase aplicada no 1. E, na verdade, é a ideia que o Diego apresenta lá no vídeo dele. Então, eu só estou usando um outro acorde, porque, para exemplificar, que é a mesma frase do número 1 aplicado no número 3. Lá ele utiliza sobre outro acorde, se não me engano, o si menor e o ré menor, tá? Eu vou tocar agora com acompanhamento, a mesma frase com acompanhamento do acorde menor. Veja que é a mesma frase, mas ela soa diferente, tá? Então, mi menor. E, no exemplo 4, vocês têm a mesma aplicação que eu fiz no acorde maior com sétima maior, vocês têm no número 4. Só que essa aplicação também está lá no vídeo do Diego, né? Também peguei de lá, o que eu fiz de diferente aqui foi o só o exemplo 2, que eu coloquei no acorde maior, começando pela quarta aumentada. Mas esse exemplo 4 também tem essa aplicação começando pela sexta maior lá no vídeo do Diego. Mi menor, mas vou começar pela sexta maior agora, tá? E a gente fazendo pequenas adaptaçõezinhas, como é o caso lá no vídeo, ele mostra uma aplicação da mesma frase no acorde alterado. Então, ele usa o mesmo arpejo, a mesma estrutura, mas ele altera a quinta desse arpejo, colocando uma quinta aumentada, para ficar absolutamente encaixado dentro do acorde escala. E aqui o só, o exemplo que vocês têm, está igualzinho ao que está lá, que é em cima do Fá sustenido 7 sustenido 9, que ele aplica lá. É exatamente a frase que vocês estão vendo aí no número 5, tá? Ela só muda a quinta, veja bem que a estrutura fica diferente. Então, só tem a quinta que é aumentada nesse caso. E aí eu mostrei, lá não aparece o acorde dominante com sétima e nona, né? Porque a música não apresenta esse acorde, mas eu coloquei aqui porque é um acorde muito usado, então mostrei que, olha só, estou usando a mesma estrutura de frase para fazer no dominante comum. Ou seja, estou começando na sexta, aproximando para a sétima menor, só que eu estou usando a quarta aumentada. Vou mostrar a sonoridade que tem no Dó 7 agora para você, tá bom? Certo, você pode aplicar em qualquer tipo de acorde, você pode buscar, teoricamente, como se encaixaria no acorde menor com sétima maior, no acorde meio diminuto, que é muito usado, enfim. Faça essa análise na etapa 2, essa análise de todas as situações que você pode aproveitar a frase. E a etapa 3 é colocar tudo isso em prática. E aí que entra a questão. Se você tem bastante experiência, você pode colocar em prática isso direto numa música, com diferentes tipos de estrutura de acorde. Mas é muito interessante, principalmente se você tem apenas alguns anos na improvisação, você treinar cada acorde separadamente, para ouvir e distinguir a sonoridade. Embora a frase seja igual, o acorde faz com que mude levemente a sonoridade dessa frase. Então você vai pegar, por exemplo, o acorde maior com sétima maior, e fazer um playback de meio e meio tom subindo, meio tom descendo, ou no ciclo das quartas, para você treinar em todos os tons, mas no contexto harmônico, essa frase. Assim, quando você se deparar com esse acorde, em uma música, você sabe exatamente como aplicar e sabe o som que tem. Ao longo do tempo você vai decorando o som, vai colocando no ouvido o som que tem. E você vai fazer isso com todas as qualidades de acorde. Você colocou um acorde maior com sétima maior, faz um playback, e estuda a frase, as duas possibilidades de frase que eu mostrei aí, que o Diego mostrou, na verdade, no vídeo dele, que eu estou copiando aqui, né? Estou mostrando o mesmo exemplo, mas é para você aplicar com qualquer frase que você queira. E depois coloca um acorde menor, faz um ciclo e treina, depois com dominante, depois com alterado e assim por diante. Então seria mais ou menos isso. Aqui eu vou fazer copiando só para demonstrar, mas vou pegar a frase número um, em sol maior, né? Sol com sétima maior. E assim por diante, tá? Eu costumo fazer com playback, coloco ali um playback e faço em todos os tons. Então fica essas três dicas. Primeiro, pegue a frase que você quer estudar, treine todos os tons em diferentes ciclos no seu instrumento. Fase dois, analise, antes de aplicar na prática, analise todas as situações possíveis de usar aquela frase, não apenas uma. Conhecer um pouquinho de harmonia vai ajudar muito nessa tarefa. Três, etapa três, aplicar, que é a mais importante, né? Se você não aplicar, conhecimento só na teoria não leva você a lugar nenhum. Você precisa aplicar isso se você quiser realmente improvisar. Então você precisa em algum momento aplicar, ou numa música, ou em formato de exercício para depois passar no contexto real numa música, tá bom? Espero que essas dicas ajudem e contribuam. Na verdade eu coloquei algumas coisinhas a mais e algumas coisas em outras palavras do que o Diego, muito bem feito lá no vídeo dele, já fez, tá? Vou deixar o card para vocês assistirem o vídeo dele, que é sensacional. E acompanhem lá o canal dele, que é muito bacana. Quero também avisar que eu estou com o meu curso, com as inscrições, continuam abertas do curso de improvisação. Estamos lá com 30 alunos, está super legal o trabalho. Também tem os meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, que estão num valor promocional super especial. Acabei de terminar a atualização 2020, está super legal o livro, com playbacks, com áudios clicáveis na versão digital, que todo mundo que compra a versão física ganha, tá? Tem um grupo fechado de estudo, de troca de informação. É muito completo o material, tá bom? Até mais, até terça-feira que vem. Abração. 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 Abração.